Assim, o moleque é um fenômeno, ele é diferente mesmo, moleque com 16 anos que dá porrada nos caras, que aguenta a porrada e vai, chuta forte pra caramba, muito técnico, tem muito recurso. Agora, dizer se ele tá preparado ou não, não sei, né, eu acho que o Abel tem um problema top na mão, que é esse de colocar o moleque pra jogar, é que acho que o Abel tem agido com um certo cuidado pra preservar o Hendrik, né, porque é um momento delicado, né, um momento importante, reta final, e a gente sabe que não só a torcida do Palmeiras, mas a torcida aqui no Brasil, ela não é tão paciente quanto ela parece ser, né, quando clama por algum jogador, seja ele da base, seja ele recém-contratado, enfim. Então, eu acho que ele tá esperando algum jogo um pouco mais fácil, talvez, algum que já esteja resolvido, pra tentar colocar o Hendrik aos poucos, porque, querendo ou não, a base profissional e a base profissional são dois mundos completamente diferentes. Existem jogadores que fizeram chover na base e no profissional simplesmente o cara não conseguiu desempenhar, como outros que passaram a vida toda desconhecidos na base, nunca pegaram seleção de base, e hoje em dia são destaques aí do Brasil, de seleção, enfim. Então, eu acho que vai muito do feeling do treinador, mas o Hendrik é um menino super educado, do bem, e vai saber esperar o momento dele. Então, eu acho que vai ser um menino super educado.